A minha vida, eu deixo de mudar, todo dia, mas pra parar, a rotina dos teus desejos, dos teus beijos, dos meus sonhos. O mundo acordar, eu não vejo, sei que meus sonhos, mas a nossa vida, eu deixo de mudar, a rotina dos teus desejos, dos teus desejos, dos teus desejos, dos teus desejos, dos teus desejos. Eu preciso mudar, todo dia, mas pra parar, a rotina dos teus desejos, dos teus desejos, dos teus desejos, dos teus desejos. Eu preciso mudar, eu preciso mudar.